Olá pessoas, e aí, tudo em paz? Que bacana! Bom, sejam todos bem-vindos ao segundo vídeo nessa semana que eu tô chamando de Semana a Duas Vozes, né? A gente tá trabalhando a ideia de poder tocar uma melodia e também fazer um acompanhamento de um baixo, né? E claro que a gente tá fazendo coisas simples, o vídeo de ontem foi bem legal no sentido de desenvolver um pouco tanto no piano quanto no violão, né? Um estudo, exercícios assim de forma progressiva pra que você consiga desenvolver a musculatura. Essa música hoje é uma pequena composição que eu fiz, né? Pra trabalhar isso também especificamente. Então se você ainda não tem a mecânica organizada, a mecânica que eu digo é essa ideia da musculatura. O que você precisa fazer? Volta pro vídeo de ontem, assiste o vídeo de ontem, tá? Que aí você vai pegar exercícios pra poder desenvolver isso, beleza? Essa melodia aqui, como eu falei, é uma melodia que eu fiz e aí eu vou mostrar aqui agora. O que é que a gente precisa prestar atenção? Bom, aquelas ideias preliminares, né? Vamos pensar aí. Clave de sol, um sustenido, portanto armadura de sol maior, da tonalidade de sol maior. A voz do baixo é essa voz que tá embaixo, né? Escrito embaixo no pentagrama e tá com todas as hastes aí das mínimas voltadas pra baixo. E a melodia é justamente aquela que tá escrita acima do pentagrama e tá com todas as hastes voltadas pra cima. O que é que é bacana a gente começar a perceber aqui? Ritmicamente, a gente vê que o baixo ele é todo igual, todo regular, somente com as notas da mínima. Daqui a pouco eu vou fazer no piano também, tá bom? Então o pessoal do teclado pode ficar sossegado que daqui a pouco já vai ter também eu tocando e mostrando isso aqui no piano. Então repara, eu chamei de melodia matinal porque eu fiz anteontem de manhã e achei bem com a cara assim matinal mesmo. Então eu chamei de melodia matinal. O que é que a gente precisa fazer então? Ver quais são as notas que estão aqui no baixo pra gente começar a cuidar dessas notas aqui. No violão é sempre interessante que a gente pense e procure usar cordas soltas. Deixa eu olhar mais de perto aqui pra vocês. Quando a gente pensa em valorizar as cordas soltas, isso é bom por dois motivos. Primeiro, a gente toca a corda e ela fica soando. E o segundo é que a gente deixa o dedo desocupado pra poder trabalhar a melodia. Então sempre que possível, valorize cordas soltas na hora que você estiver compondo. É claro que você nem sempre vai conseguir deixar todas as cordas soltas no seu baixo. Mas tente valorizar isso. E aí o que a gente vai ver? Vamos pegar aqui, vamos ler essas notas aí do baixo. Repara, a gente começa com a nota sol, certo? E eu estou usando a nota sol aqui, tocando com o meu terceiro dedo aqui, certo? Terceira casa da corda mi, aqui eu estou com o meu terceiro dedo. A nota do baixo, certo? A primeira mínima que está aí. A segunda nota do baixo é justamente uma nota dó. O que é que eu tenho que fazer então? Descer o meu dedo pra terceira casa na corda lá. Então eu tive aqui primeiro a nota sol, depois eu tive aqui a nota dó. Depois, repara, a próxima nota é uma nota ré. Eu já vou usar a corda solta, certo? A próxima é uma nota si. Aí eu venho aqui com o meu primeiro dedo pra colocar aqui na segunda casa na corda lá. Nota si, tá aqui. E depois a nota mi, corda solta, tá aqui. Depois a nota lá, corda solta, tá aqui. A penúltima é a corda ré, solta. A nota ré tá aqui. E por último, eu finalizo com o sol, certo? Então vamos tocar essa melodia que está aí no baixo. Um, dois, um, dois. Sol, do, ré, si, mi, lá, ré, sol. Tranquilidade, né? Volto a dizer que se você ainda estiver precisando desenvolver essa ideia da musculatura e também da leitura, volta para os vídeos anteriores. Eu tenho feito semanas temáticas que estão ajudando muito tanto a ler a partitura como a tocar o que está escrito ali. Queria aproveitar logo para pedir, ó, deixa o like aí no vídeo, tá? Se inscreve no canal e ativa as notificações. Vamos ver agora uma particularidade também dessa melodia, que é interessante que a gente faça essa pequena análise antes de começar a tocar. Repara o que está acontecendo aqui. Perceba a regularidade rítmica aqui da minha melodia. Eu tenho sempre quatro colcheias e duas semínimas. E para terminar, quatro colcheias e uma mínima, tá? Isso, quando a gente tem uma... Quando a gente presta atenção nisso e a gente vê que há essa regularidade, isso ajuda muito na hora da gente ler, tá? Então, vamos pensar naquela ideia. Vamos ler aqui o nome das notas, para depois a gente já saber onde a gente tem que pressionar para poder tocar direitinho. Então, repara, ó. Si, dó, ré, si, mi, sol. Tá? O início é esse aqui. Si, dó, ré, si, mi, sol. Se eu vou colocar isso já no ritmo, o que é que eu tenho que pensar? Aqui eu tenho as colcheias, eu tenho, portanto, a subdivisão binária. E aqui, em cada semínima, eu tenho um tempo para cada figura dessa, para cada nota dessa. Então, um, dois, um, dois. Si, dó, ré, si, mi, sol. Esse é o meu ritmo. Um, dois, si, dó, ré, si, mi, sol. Certo? E aí, já fica tranquilo para eu perceber que esse ritmo vai se repetir, vai se repetir até chegar aqui no final. Então, o que é que eu preciso saber agora? Quais são as outras notas que estão aqui? Vamos, então, ler isso aqui. Aqui eu tenho um fá, que é sustenido, porque está aqui na armadura. Depois eu tenho um mi, eu tenho um ré, eu tenho um dó, eu tenho um ré e eu tenho um si. Então, eu termino esse segundo trechinho, digamos assim, dessa maneira, fazendo completo daqui até aqui. Si, dó, ré, si, mi, sol, fá, mi, ré, dó, ré, si. Vamos ver o restante. Mi, ré, dó, si, sol, si, dó, si, lá, sol, sol. Carlinhos, você acha que realmente é importante fazer essa leitura? Sim, eu realmente acho importante. Por quê? Porque você já informa o seu cérebro, ele já fica preparado para tocar essas notas aí. Então, eu realmente, eu fortemente recomendo que as pessoas leiam, digam o nome da nota antes de começar a tocar. Vamos ver, então, como vai ficar essa melodia. Repara o dedilhado que eu vou usar agora. E aí você vai ver que esse dedilhado, ele já vai fazer sentido para quando eu estiver ocupando os meus dedos com as notas do baixo. Então, olha o que vai acontecer. Repara, eu vou fazer aqui. O si, que é a minha primeira nota da melodia, é a corda solta. O dó, eu vou pegar aqui com o primeiro dedo, primeira casa. E o ré, eu vou pegar aqui justamente com o quarto dedo na terceira casa. Carlinhos, por que você vai usar o quarto dedo, não vai usar o terceiro dedo? Porque o meu terceiro dedo vai estar aqui pressionando a corda sol, a nota sol. Então, olha. O sol vai continuar aqui e o ré vai ter que aparecer aqui. Então, na minha melodia eu vou querer si, dó e o ré aqui com o quarto dedo. Depois eu volto para o si, corda solta novamente. E depois eu vou para o mi e venho para o sol aqui com o quarto dedo também. Por que? Porque o meu terceiro dedo vai estar aqui tocando a nota dó. Então, o meu início vai ser esse. Certo? E quando eu juntar com o baixo, é o que vai acontecer. Legal, né? Muito legal. Então, a gente percebe a ideia das duas vozes claramente aí. Vamos ver a continuação da melodia. Agora eu vou ter fá sustenido, fá, mi, ré, dó, ré. Agora esse ré eu já posso usar, nesse compasso eu já posso usar o ré com o meu dedo 3. Então, eu vou fazer o fá sustenido com o dedo 2, mi, a corda solta, o ré com o dedo 3, o dó com o dedo 1 e o ré com o dedo 3 novamente. Por que? Porque o meu dedo 1 agora é que vai estar pressionando aqui a nota si. Certo? E aí, na hora que eu chego aqui, depois eu tenho a nota si solta aqui. Então, o meu começo vai ficar. Legal, né? Continuando a minha melodia, eu vou ter agora mi, ré, dó, si, sol, si. Então, o mi é a corda solta que está aqui, o ré vai vir com o dedo 3, o dó com o dedo 1, si é a corda solta, o sol é a corda solta e o si também. Então, agora, terceiro, quarto, quinto e sexto, quinto e sexto compassos. Certo? Mi, ré, dó, si, sol, si. No final eu vou ter. Dó, si, lá, sol, sol. Dó com o dedo 1, si, corda solta, lá, dedo 2, sol, corda solta, sol, corda solta. Tocando só a melodia, então, e solfejando. Si, 1, 2, 1, 2. Si, dó, ré, si, mi, sol, fá, mi, ré, dó, ré, si, mi, ré, dó, si, sol, si, dó, si, lá, sol, sol. Bonito, né? Bem tranquilo para a gente tocar e, claro, agora o que a gente tem que fazer? Treine tanto uma voz, que é o baixo, como a outra voz, que é a melodia. Depois, na hora de juntar, é claro que você vai precisar de muito treino. Se você não está habituado a tocar com essa ideia das duas vozes, é óbvio que você vai precisar de muito treino, tá? Então, como é que a gente deve fazer? Se for o caso, pega dois compassos e treina, depois pega mais dois e treina, e aí junta, e aí vai andando assim. Então, o resultado vai ser esse aqui. Certo? Esse é o resultado aí das duas vozes. Repara que a gente tem o baixo, né? Quando ele está tocando e eu estou pressionando a corda, é importante que ele fique pressionado. Então, você tem que desenvolver essa... Ó. O meu dedo três está aqui pressionando. E o que é que está movendo aqui? O dedo um e o dedo quatro. O dedo três, ele tem que estar aqui. É difícil, é uma coordenação motora bastante específica que você tem que desenvolver, certo? Então, é nesse sentido que eu digo. Leva tempo, leva tempo. Precisa estudar, precisa se dedicar. Vamos ver aqui agora com o pessoal do piano. O pessoal do violão, se quiser, volta um pouquinho o vídeo para assistir. Vamos agora para ver aqui no piano como é que vai ficar a ideia. Deixa eu colocar a partitura do piano. Aqui, chegou aqui. No piano, o que é que a gente tem que lembrar? Que a gente tem a clave de sol com a melodia e a clave de fá com o baixo. A gente vai usar a mão direita para tocar a melodia e a mão esquerda para tocar o baixo. O meu piano está aí, está ativo aí. Então, vamos embora. Deixa eu sentar mais confortável aqui, que para o violão o espaço é tão pequeno que eu tenho que ficar na ponta da cadeira, empurrar a cadeira para trás, é uma agonia. Então, vamos fazer primeiro o baixo aqui. Olha o que vai acontecer. A gente vai começar com a nota sol e, portanto, eu estou aqui com o meu dedo cinco na mão esquerda, certo? Depois, a próxima nota é a nota dó, eu vou usar o dedo dois. A próxima nota é a nota ré. Isso eu estou lendo ali, claro, a clave de fá, né? Então, depois a nota ré, vou usar o dedo um. A próxima é a nota si, eu vou usar o dedo três. Depois, repara que eu subi para a nota mi. Então, vou usar o dedo um aqui novamente, certo? Depois, para a nota lá, que eu desço, eu vou usar o dedo quatro. Dedo um na nota ré. Dedo cinco na nota si. Um, dois. Um, dois. E é super importante fazer isso dentro da pulsação. Ou seja, eu estou contando aí, para cada mínima, dois tempos. Por isso que eu estou fazendo essa contagem preliminar, certo? E agora, na melodia, o que é que a gente vai ter, ó? Certo? A ideia de quatro notas em cada compasso aqui, quando eu tiver as quatro colcheias. Então, um, dois. Si, dó, ré, si, mi, sol. E quando eu tiver duas semínimas, um tempo para cada nota. Carlinhos, como foi que você fez esse dedilhado aí? Eu comecei com o dedo um da mão direita aqui para tocar o si. Então, ó, dedo um, dedo dois, dedo três, voltei para o dedo um. O mi, eu toquei com o dedo três. Eu abri aqui um pouquinho, então. O mi, eu toquei com o dedo três, por quê? Porque o sol, eu toquei com o dedo cinco. E aí, o fá sustenido que vem depois, eu já tenho aqui o dedo quatro preparadinho. Então, ó, certo? Dedo quatro, dedo três, dedo dois, dedo um. E aqui, no ré, eu já troquei para colocar o dedo três. Para fazer o dedo um aqui na nota si. E aí, depois, para fazer a frase seguinte, com o dedo quatro, começando aqui. E aí, precisei fazer uma passagemzinha e finalizei aqui. Certo? O dedilhado é muito importante que você já pense no dedilhado de forma interessante. Para quê? Para que você evite ficar trocando de mão o tempo todo. Às vezes, só você abrir um pouquinho o dedo, você já garante que, para o restante daquela frase, o dedo já está ali na mão. Então, um, dois, a nota já está ali na mão, né? E dois. Agora, por exemplo, eu vi que esse mi, ré, dó, si, sol, si, dó, si, lá, sol, sol. Agora, por exemplo, eu vi que esse mi, ré, dó, si, lá, no compasso cinco, mi, ré, dó, si, é mais interessante que eu pegue o mi com o dedo cinco. Então, dedo cinco, dedo quatro, dedo três, dedo dois, e o sol está aqui com o dedo um. E aqui no si, que é a próxima, eu já estou aqui com o dedo três. Para fazer quatro, três, dois, um, um. Certo? E aí, o que é que eu tenho que fazer? Treinar a mão direita, treinar a mão esquerda, treinar a mão direita, treinar a mão esquerda e depois juntar, certo? Posicionei aqui minha mão esquerda, posicionei aqui minha mão direita, vou contar e vou tocar. Um, dois, um, dois. E o pessoal do violão, claro, pode ir aproveitando também e ir tocando junto comigo. Um, dois, um, dois. E aqui a gente termina. Legal, né? Bonita a melodia. Bom, eu vou passar isso, essa partitura, para o Telegram daqui a pouco, tá? Se você não está no Telegram e quiser participar, o que é que você tem que fazer? Clica no link que está na descrição e aí você vai achar Telegram, se inscreva no Telegram, partitura completa no Telegram. E aí você vai e participa da lista que a gente sempre manda muito material para lá, certo? E no sábado eu sempre crio também uma página onde eu disponibilizo todo o material, tanto os PDFs quanto as videoaulas, coloco tudo em uma página para ficar arrumadinho para quem quer assistir depois. Beleza, né? Então o que é que acontece? Essa semana a gente está trabalhando essa ideia das duas vozes, certo? E é claro, eu entendo que isso precisa ser desenvolvido. Não apenas a questão da leitura, de você conseguir ler as duas vozes e tocar, mas entenda também que precisa trabalhar a coordenação motora na hora de aplicar no seu instrumento, tá? Se você toca um instrumento melódico, se você toca uma flauta, pega a melodia apenas e começa a praticar, certo? Não vai dar para você fazer o baixo e a melodia. Então o que é que você faz? Pega a melodia e toca. Se você toca o violino, pega a melodia e toca. Pratica apenas a parte da melodia. Beleza? E é isso, ó. Semínima, mínima, colcheia, tudo isso são coisas que a gente vem trabalhando aqui nessas últimas semanas. Então, para entender isso direitinho, se você ainda não está ligado, o que é que tem que fazer? Volta, pega os vídeos anteriores aqui, se inscreve no canal, deixa o like aqui nesse vídeo, porque desde 2010 eu estou fazendo material para mostrar, para proporcionar isso para a sociedade brasileira, que não é uma coisa difícil, mas é uma pena que a gente não tenha na escola, que as pessoas não conseguem tocar e não conseguem ler, não é porque é difícil, é porque, infelizmente, na escola regular não tem, não ensina isso, né? Passa muito tempo lá ensinando biologia, química, física, matemática, tudo bem, eu entendo que tudo tem a sua importância e deve ser ensinado, sim. Ah, Carlinhos, você está sugerindo tirar alguma coisa do currículo para botar a música, ou tirar ou pelo menos deixar um pouquinho mais compacto. Tirar eu acho que é demais também, eu acho que todo conhecimento é válido, né? Mas deixa um pouquinho mais leve algumas questões e eu acho que música, artes, de uma forma mais estruturada, eu acho que acabam contribuindo mais para a formação do cidadão, para a formação do ser humano, porque nem todo mundo, eu entendo assim, a escola com uma formação abrangente demais, né? E peca, em alguns momentos, por ser específico demais em alguma coisa, que dali a pouco a pessoa se resolve guinar na profissão ou no estudo para o lado de cá, aquilo lá foi meio que desnecessário. Enfim, é só a minha posição e o que eu defendo de fato é que o ensino de música na escola deveria ser mais estruturado e mais consistente. Temos excelentes profissionais, excelentes professores de música no país, certo? Pessoas realmente muito boas, mas que a gente não tem a possibilidade de entrar nas escolas e proporcionar o ensino de forma estruturada. Mas é para isso que a gente está aqui tentando ajudar, quebrando essas barreiras físicas. Beleza, moçada? Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações. Amanhã tem mais Semana a Duas Vozes. Vamos nessa. Valeu!